E aí, galera, beleza? Quem tá falando com vocês? É o Alisson e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Vida do Crime no canal. Tamo de volta trazendo mais um episódio top. Então, galera, antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. Não se esqueça de passar lá no meu outro canal, meu canal de Free Fire, o canal 1 Mercenário, e ir lá no meu Instagram também, arrobalissoncode. E um outro aviso também sobre as lives, galera. Tô fazendo live todos os dias à tarde, a partir das 13 horas, lá na Nono Live, beleza? Links aqui na descrição, já me segue lá. Tô fazendo sorteio de gift card, sorteio de moeda lá, um monte de coisa eu tô fazendo lá todos os dias, beleza? Então, se você ainda não conhece a Nono Live, links aqui na descrição. Todos os links das minhas redes sociais também vão estar aqui na descrição, demorou? Tamo junto, família, sem mais enrolação, sim, bora pro vídeo. É, mano, o bagulho é desse jeito, ó. Eu balabala lá, foi lá, trocou tiro com aqueles comédia lá, ó. Recadinho vai ser dado agora, mano. Quero ver o que eles vão arrumar lá. Não quis me ajudar por bem, vai me ajudar por mal. Ele desceu ali no barraco dele. Ó, rapaziada aí. Qual é, qual é, qual é a bandidagem? É, patrão! Ou é, patrão não, pô. Patrão não, patrão é o... É, sei que mano desmara, rapaz. É, chefe! Como assim, bagulho de chefe aqui tá me tirando? Porque quem é chefe do 6 é o Balabala, mano. Deixa ele ouvir vocês falando bagulho de chefe pra mim aí que vocês vai ver. Balabala nada, rapaz. Balabala manda aqui, mas tu que é o cara conhecido aqui, Marcelo. Que é o cara... Você é o melhor, pô. Você é o melhor de todos. Que bagulho é esse, mano? Que bagulho é esse? Tá de sacanagem? Autógrafo aí, dá um tiro no meu pé aí, dois. Vai lá, vai lá. Que dá um tiro no teu pé, cala a boca, doido. Cala a boca, doido, tá me tirando, doido. Que porra de tiro no pé, o que tá me tirando? Que autógrafo é esse? Só espelhar e chegar pra todo mundo, levar um tiro do cabeça de fossa. Doar nisso, mano. Pra pessoa, doido, nossa, velho. Tá me tirando, doido. O legal não vai pagar muito pau pra mim, tá ligado, irmão? Tá me tirando, vocês me conhecem da onde, maluco? Tá me tirando. Não, vou dar tiro não, mano. Vou dar tiro não. Para com essas ideias aí, tio. Coé, coé. Mas se você é da TVLizão, tá ligado? TVLizão. Tô ligado. Como assim TVLizão, mano? Que bagulho é esse, tio? Não só disso, mas de tudo, entendeu? Tu tem história, parceiro. Tu tem história, entendeu? O cara é conhecido, acho que não só nacionalmente, mas internacionalmente, tá ligado, mano? Tem todas as histórias aí, tá ligado? O cara é do bonde. O cara era bonde da RD, né? Conta a melhor história da tua vida aí, pô. Melhor história, melhor história. Mano, tem uma história engraçada. Como que eu conheci o Balabala, tá ligado? Foi até uns tempos pra trás aí, ó. Bagulho, eu tava andando de carro, tá ligado? Tava encostando pra cá. Aí, do nada, o Balabala me fechou, tá ligado? E ele saiu no soco, mó trocação. Chegou lá o chapadão. O que que foi? Separou, ah, mano. Os dois, tá ligado? Um ficou batendo no outro, praticamente ficou no empate aí, entendeu? Tá ligado, tá ligado. Aí, o chapadão chegou, mano. Falou que era parceiro dele e tudo mais. Aí, tem essa história aí, tá ligado? Que eu conheci o Balabala aí. O bagulho pesado, tá ligado? Mas é a história lá, pô. Que os caras foram pressionados no seu bonde lá. Pô, a história top aí, hein? Não, pô. Teve, ó. Teve uma vez também. Teve uma vez também que tem um amigo nosso lá, o tal da RD, tá ligado? Parceirão nosso. Ele foi pego pela polícia, tá ligado? Aí, eu peguei e eu e os malucos foram resgatar ele. Conseguimos resgatar ele da cadeia, mano. O bagulho foi poderoso, mano. A polícia passou batido, tio. Você quer saber que você foi traído também? É o quê? É o quê? Quer saber que você traiu o bonde? Ah, não. Isso daí, isso daí, ó. Deixa eu abaixo esse bagulho aí, mano. Isso daí foi quando eu bati a cabeça, perdi a memória. A Barba Negra fez um finado Barba Negra que tá aqui, ó. Sete palmas debaixo do chão. Sete. Pronto. Sete tiros, tio. O quê? O quê? Posso falar uma coisa? Fala aí, fala aí. A tirei minha cabeça aí, mano. Tirei. Não, não. Sai fora, doidão. Sai fora. Bora, bora. Depois acerta aqui na minha cabeça. Não, não, não. Para com essas ideias aí, tio. Para com essas ideias aí, doidão. O autógrafo, doidão. Aê, deixa eu perguntar, mano. Vê se esse fuzil aqui nas minhas costas tá amarrado certo aí, mano. É o fuzil que o Balabala deixou comigo. Tá certo, tá certo. Tá de boa, tá de boa? Tá, tá. Tá tranquilo. Ai, molecada. O papo tá bom, mas eu vou ter que intocar, tá ligado? Tamo junto aí, velho. Vai dar de novo, rapaz? Vai dar de novo. Não, não, não. Para com essas ideias de tira aí, meu consagrado. Dá um abraço, então, pô. Que maneiro abraço, meu consagrado. Para com essas ideias aí, pô. Só foi ainda, doidão. Valeu. Você é o patrão, pô. Você é o cara. Você é o cara, pô. Que pariu, velho. Os caras gritando igual o doido, mano. Criei fã agora, mano. Fã clube no bagulho, tio. Que bagulho é esse, velho? Tá de sacanagem mesmo. Como é que os caras tão sabendo tudo desses correm, mano? Nossa, retorno é o quê? Retorno é grau. Retorno é grau, mano. Vai, 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 vai. Segura, 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 segura. Garfada, garfada. Boa. Maluco, eu tenho que ver onde tá o chapadão, velho. Faz mó conta que eu não troco uma ideia com ele, velho. Vou dar um salve nele depois. Encostar lá pro favela, lá, mano. Trocar uma ideia com o do mal, lá. Que eu acho que o do mal vai tá lá. Se ele me ajuda, não corre aí, doido. Pô, mano. O bagulho tá filé essa moto aqui pra empinar, ó. Toma. Toma ele grau. Toma ele grau. Ó, 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 ó. Que bagulho é esse? Encosta, pô, encosta, pô. Que encosta o quê, doidão? Encosta aqui, ó. Encosta aqui, encosta aqui, psiqui, aqui, ó. Nossa, mano. Três polícia, mano. Três polícia, mano. Tomar tiro. Os caras não podem atirar enquanto eu não atirar neles, pô. Tá me tirando? Vem, vai ser fuga agora, tiozão. Agora é fuga, doidão. Sai, sai. Sai da frente, sai da frente, pô. Sai da frente, pô. Vai, 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 mano. Vai, 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 vai. Nossa, os caras tão atrás aqui, mano. É a rocã, tio. É a rocã, mano. É a rocã. Parada aqui, ó. Parada aqui, psiqui, doidão. Desgrama. Vai, 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 vai. Sai fora, sai fora, pô. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, coxinha, sai fora. Vai atirar o caramba, pô. Vem no braço, vem no braço. Caraca, mano. Vai encostar o caramba, tiozão. Vai encostar o caramba. Tá me tirando? Tá me tirando? Aqui nós não encostamos, não. Aqui é fuga no bagulho, mano. Desgrama, mano. Desgrama, velho. Mano, olha a rocã, velho. A rocã tá atrás de mim, velho. Tentar dar fuga dentro da favela, na viela, mano. Quero ver se esse cara vai conseguir me pegar, mano. Não vai conseguir, não. Eita, desgraça. Encostou o caramba, coxinha, comédia. Comédia. Toma aqui pra vocês aqui, ó. Comédia aqui, ó. Aqui pra você aqui, ó. Pô, mano, os caras tão atirando pro rumo, mano. Os caras não podem atirar, não, mano. Tá de sacanagem, mano. Tomara que alguém esteja filmando, mano. Vai, 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 vai. Suave, 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 suave. Vem, 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 vem. Eles tão atrás ainda, mano. Tá na bota ainda, mano. Cadê, cadê? Na viela, cadê? Aqui, 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 aqui. Vem, vem. Boa. Um passou reto ali, ó. Entrou na viela. Beleza, beleza, beleza. Cadê, cadê, cadê? Por onde que eu vou? Por onde que eu vou? Por onde que eu vou? Por onde que eu vou, mano? Por onde que eu vou? Por onde que eu vou? Tá que pariu, velho. Desce esse escadão aqui, ó. Pô, mano, onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Caraca, mano. Polícia tá atrás, mano. Polícia tá atrás, velho. É fuga, pô. É fuga, mano. Tá me tirando. Tá desgrão. Volta, volta. Boa. Caraca, caraca, caraca. Consegui passar. Encosta o caramba, pô. Encosta o caramba, coxinha. Encosta aí, professor. Já era. Encosta o caramba. Já era o caramba, pô. Já era o caramba, pô. Tá me tirando. Aqui, não. Aqui, não. Aqui, não, pô. Vem, coxinha. Vem, coxinha comédia. Você não vai me pegar, não. Vem, vem, vem. Vem, pode vir. Pode vir, arroca. É bololo. Sarrando no grau, moleque. Vem. Pega eu. Pega eu aqui, doidão. Pega, pega. Cadê? Cadê esses coxinha? Vem, 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 vem. Desgrama, mano. Vem, bora, vamo, bora, vamo, bora, 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 bora. Cadê aqui, ó? Direi, 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 direi. Ai, caraca. Pegar na contra aqui, ó. Puxar na contra aqui. Quero ver esses caras pegarem, ó. Quero ver esses caras pegarem, mano. É bololo. Sarrando no grau. Vem, 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 vem. Desgrama, mano. Caraca, mano. Eles estão na cola mesmo, mano. Esses caras estão na cola mesmo, tio. Olha ali, ó. Estão vindo na bota, mano. Estão vindo na bota. Esse bagulho está tenebroso, mano. Tá que pariu. Daqui a pouco vai vincar, mano. Sai, 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 sai. Desgrama, mano. Desgrama. Sai, 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 sai. Tá que pariu, mano. Nossa senhora. Beleza, beleza, beleza. Tá suave, tá suave, tá suave. Beleza. Os caras estão atrás, mano. Caraca. Sai, coxinha, sai, coxinha. Sai, 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 sai. Encosta o caramba, encosta o caramba, doidão. Caraca, mano. Que pariu. Os caras não saem da cola, não, mano. Quer ver, então? Viu, vou enganar eles, ó. Vou enganar eles e... Consegui virar. Consegui virar. Pô, beleza. Acho que eu estou despistando, mano. Acho que eu estou despistando os caras, velho. Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora. Aqui não, mano. Aqui não, aqui não, aqui não. Rokan não pega não, mano. Rokan não vai pegar não, mano. Aqui é só bololô no grau, tio. Aqui não. Cadê? Consegui despistar? Deixa eu conseguir despistar, mano. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Aqui, ó. Vai ter um beco aqui, ó. Cadê? Aqui, 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 ó. Boa, 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 boa. Já era, já era, já era, já era, já era. Que pariu, mano. Se brotar a polícia vai tomar, mano. Se brotar a polícia vai tomar. Será que eu consigo subir aqui, mano? Essa escada aqui? Caraca. Ah, mano, essas caixas aqui empacando o bagulho aqui, mano. Deixa eu ver. Tá suave, ó. Tá suave. Ixi, xixi, 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 xixi. Mano, tão passando na rua ali, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Os caras tão passando ali na rua ali, ó. Passou ali. Tá desgreta, mano. Isso aqui eu vou fazer, velho. Pegar essa moto aqui e vou ir tocar pra favela, mano. Mara que tem alguém lá na favela, doido. Tá desgando, mas tem alguém ali, mano. Vazou, 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 vazou. Vazou, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Beleza, beleza. Falou, filho. Vou ficar aqui moscando não, mano. Vou é vazar daqui, tio. Vou é vazar daqui. Tá me tirando? Pô, mano, o bagulho é dos rocãs. Só fuga foda, tio. Cadê? Ó o do mal ali, já. Coé, coé. Calma aí, tô fumando pra dar fome aqui, ó. E aí, do mal? Coé, viado. E aí, meu? Calma aí. Tranquilo, tranquilo. Vazinha de boa, entendeu? Vazinha aqui, presunto. Tem o que, Manuel? É o lanche em ser, Manuel. Olha, só chegar junto que é nóis. Coé, Manuel. Serve uma rosquinha pra nós aí, por favor, aí, se tiver conta. Vai querer o de sempre, vai querer o de sempre. A de sempre, a de sempre. Coé, do mal. Tá ali, ó. Só sentar ali, ó. Já deixei na bancada. Já deixei ali na mesa o teu, ó. Nossa, estoura aqui. Deixa eu sentar. Deixa eu sentar nesse bagulho aqui, velho. Aí, ó. Tranquilo. Coé, do mal. Chutou a mesa por quê, doidão? Foi mal. Ah, tá de sacanagem, tio. Ó, eu fui mal, velho. Chutou o bagulho? Não, não. Foi mal, foi mal aí, Manuel. Coé, do mal. Se liga, mano. Deixa eu te dar o papo, velho. Acabei de dar fuga nos rocãs ali, viado. Ah, mas calma. Cole aí, velho. Cole aí. O quê, doidão? O que foi, tio? Cole aí, velho. O que foi, doidão? Deixa a cadeira quieta, tio. O que foi? Não é assim não, viado. Os caras aí caguetam, tá ligado? Como assim? Tá doido? Se o Manuel é da quebrada, tio, não é caguetam não. Ah, mas tem que tomar cuidado, velho. Não pode confiar em qualquer um, não, tá ligado? Não, se liga, doidão. Acabei de dar fuga nos rocãs, mano. Não pegou não, tá ligado? Tomou o bailão da meiota ali, tio. Tomou o bailão, tio. Você? Sim. O rocã? Sim, dei fuga nessa polícia nova da cidade aí, tio. Nessa montanha. Olha o cara que é os polícia nova lá que chega pra tudo. Sim, sim, sim. Os malucos de moto. É esse bagulho mesmo, tio. Esse bagulho mesmo, mano. Fugou o fuga facinho? Nossa senhora. Não, facinho não, mano. Os caras estavam em três rocãs, tio. Os caras começaram até a meter tiro pro meu lado, mano. Mas falei, qual foi mais difícil? Essa de agora ou polícia de antes? Qual foi mais difícil? Essa de agora tá mais difícil, hein, mano. Falar pra tu, doidão. Fiquei mó cota tentando despistar os caras, velho. Não deu não, mano. Deu não. Teve hora que eu achei que eu ia cair da moto, tá ligado? Eu trombava assim com a rabeta da moto, assim. Dá uma batida e pá. Achava que ia cair, mano. Bagulho é tenso, mano. Aí, mano. Fala o seguinte. Pega esse fuzil aqui das minhas costas aqui, mano. Essa M4 aqui das minhas costas aqui, doido. Calma aí, calma aí, calma aí, velho. Calma aí. Calma aí, mano. Tá amarrado. Desamarra aí. Desamarra aí. Tô desamarrando, tô desamarrando. Pega aí. Pega o bagulho aí, mano. Pegou. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Não, mano. O cara tá de sacanagem. Qual é, mano? Minha blusa aí, mano. Minha blusa aí. Pegou o bagulho, tio? Calma aí, velho. Tá roscando aqui, velho. O cara tá de sacanagem com a minha cara, velho. Que bagulho é esse? Você ouviu, mano? Relaxa, relaxa. Pegou? Pegou o bagulho, tio? Calma aí, velho. Tô desroscando. Mano, você tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Pega o bagulho aí, tio. Peguei, velho. Peguei, peguei. Tá na mão do chato. Tá de sacanagem, mano. Tá me tirando? Qual é? Bagulho é o seguinte, mano. Te fala, tá ligado o temido bala-bala, bonde do 8, ninguém pegar nada? Lá do interior, lá? Acho que eu já ouvi falar antes, mano. Bala-bala, mano. Parceiro do Chapadão, mano. Encostei lá em cima, né? Porque ninguém tava na favela. Nenhum de vocês tava aqui na favela. Encostei lá, eu e ele invadiu lá, mano. O cantinho lá do meu irmão, a toca do rato lá, daquele desgramado lá, invadiu. Ih, mano, metemos bala pra tudo que é rumo, tá ligado? Mas eu não achei o desgraçado do meu irmão, não, entendeu? Não achou? Não achei, não, mano. Não achei ele, não, mano. Eu precisava voltar lá no bagulho, lá, pra ver se eu consegui encontrar ele, tá ligado? Bora lá agora, então, mano. Qual é? Tá na disposição, assim, desse jeito, mano? Bora. Já comi o hot dog do Mané e a rosquinha dele também. Tô na disposição, tá ligado? Ah, cara. A conta deu R$22,90, viu? Deixa eu na conta. Deixa aberto aí, Manoel, deixa aberto aí, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Me vem uma coquinha também, mano, vou querer tomar uma coquinha. Pra viagem? Pra viagem, pra viagem. Que pariu, não precisa não, Manoel, precisa não. Ô, do mal, vamos encostar no bagulho. Ô, Manoel, ô, Manoel, tamo junto. Toma conta daquela moto amarela ali, demorou, Manoel? Vou deixar atrás do trailer, viu? Demorou, demorou. Monta aí, monta aí, do mal. Vamos fazer esse corre aí, com esse bagulho aí agora, então. Tá na disposição, então, né, pra pegar meu irmão, né, doidão? Tô na disposição, mas eu posso matar? Mano, bagulho eu que vou pegar ele, tá ligado? Não vai ter dessa, não. O bagulho eu não quero matar ele, eu só quero que ele me fale onde ele guarda as armas dele, pra eu poder pegar as armas dele, tá ligado, Mano? Esse fuzil aí, ó, temido bala-bala, Mano. Tá emprestado o bagulho. 80 conta um desse, Mano. É caro o fuzil, viagem. É caro, pô, da onde eu vou tirar 80 mil pra ficar comprando fuzil? 80, C, Mano. A gente, sei lá, Mano, tenta caçar sua irmã e terrogar ele, tá ligado? Até ele passar o bagulho, bota a gasolina na cara dele, velho. Nossa, ele cagou e tá rapidão, velho. É várias ideias, Mano, é pra pôr um pirulito com um doce, vai pôr um último. Já sei, já sei. A gente vai ter que pegar gasolina, hein. Aí, só te falar um bagulho aí, Mano. Qual foi? Nós conseguindo essas armas com ele, Mano, tu se prepara que nós vai fazer um assalto a banco, tá ligado, tio? Tô ligado, velho. Pode ficar, pode ficar ligeiro aí no bagulho aí, demorou? Demorou, demorou, velho. Só vamos descer lá no bagulho aí, tio. Preparado. Aí, do mal, o bagulho é esse daqui, Mano. Calma, Mano, calma aí, tio. Tá cantando por quê? Tá feliz, cuzão? Tô feliz, doidão, tô feliz, doidão. Encosta aí, encosta aí, Mano. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Vem na tranquilidade, vem na tranquilidade. E esse lugarzinho aqui, velho? É ali, Mano, os caras, eles ficam ali, ó. Os caras, eles ficam ali, tá ligado? É ali em cima. Aqui, 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 então, aqui, ó. Que foi, que foi? Sobe aqui, ó, sobe aqui, ó. Aqui, Mano, ó, 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 ó. O ar-condicionadozinho aqui, ó. A gente consegue subir aqui. Aí, ó, ó. Vem aqui, ó. Mas fácil ainda, Vinho. Vem aqui, ó. Boa, boa. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa ali. Aqui. Que aí, né, já pega meu irmão ali mesmo, mano. Já mete um tiro na cabeça. Eita, porra! Abaixa! Tô ligado, velho. Abaixa, porra, abaixa, porra! Abaixa, desgrama! Tá, pega, velho. Ele tá preso, entendeu? Meu, miserável. Olha, lindo. Entendeu? Vai pra cano, vinho. Ah, boa. Deixa eu pegar o celular aqui. Ah, boa. Isso aqui é pra tu aprender nunca mais, entendeu? Se envolver com crime, bandidagem. É o seguinte. Onde é que tá o resto do bagulho? Cadê os teus parceiros que estavam por aqui, hein? Tu não tá operando sozinho aqui, páss? Tu não tá operando? Bora, isso, bota. Acho que eu vou entregar mesmo. Acho que eu vou entregar mesmo. Tem saída não, rapaz. Fala logo onde tá negócio logo, hein, rapaz. Olha lá, os dois policiais mirando nele lado, então. Olha as ideias. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, ó. Faz o seguinte. Levem logo esse aqui na blazer lá e vamos embora, entendeu? Vamos embora. Caça caiu, velho. Caça caiu, velho. Caça caiu, velho. Caça caiu, mano. Eles estavam perguntando o bagulho de arma, mano. Abaixa, 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 abaixa. Calma, doidão. Calma, doidão. Que isso, que isso que foi, doido? Tão levando ele pro carro, viado. Nossa, o cara não vai ver eu aqui, não, doidão. Tá me tirando? Ali, 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 ó. Cuidado, cuidado. Mano, olha o tanto de polícia que tem ali do mal. Olha essa polícia aí, mano. Abaixa, velho, abaixa, doido. Calma, calma, calma. Que foi? Que abaixa assim, do mal? Coloca ele dentro da viatura. Vai, vai, vai. Coloca ele aí atrás, bora. Vamos sair sem me avisa, vamos sair sem me avisa. Ele tá entrando. Ele vai entrar. Ele vai entrar dentro da viatura aí, do mal. Melhor nós sair daqui, mano. O armamento tá com ele, do mal. O resto dos senhores aí, ó. Todos os policiais é pra ficar aqui, entendeu? Olha lá. Prestem atenção, senhores. Não é pra sair ninguém. Qualquer outra pessoa que vier aqui, bandidagem, podem prender, perfeito? Não é pra sair daqui. Fiquem na redondeza e, se possível, campem aqui. Não é pra sair. Vambora. Fala, asqueiro. Os caras vão sair. Os caras vão sair. Eu do mal, do mal, do mal. Os caras vão sair. Pode levantar, pô. Pode levantar. Os caras vão sair ali, ó. Ó, ó. Tão levando ele. Tão levando ele. Tão levando ele. Vai atirar, vai atirar. Pera aí. Não, não, não. Tira, não. Tira não, pô. O tom de policial ali tá maluco, pô. Mano, do mal. Que granada, não? Vamos seguir, vamos seguir. Tá ligado? O armamento, os bagulho e tudo. Mano, será que dá pra descer aqui, velho? Pera aí. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, ó. Ai, ai. Pronto, tá de boa, tá de boa. Cadê? Vem, vem, vem. Vem do mal. Vem do mal. Vem do mal. Vem do mal. Muta aqui, monta aqui no bagulho. Tô indo. Cadê o do mal, mano? Cadê o do mal, mano? Mano, a polícia vai sair, velho. A polícia vai sair, mano. Tá que pariu, velho. Bora, 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 bora. Vem, tio. Se a gente não conseguir pegar ele, mano, né? Volta pra favela, pega um carro e tenta arrumar uma maneira de conseguir pegar ele. Porque, tipo assim, a vida dele que se dane, tá ligado? O bagulho que eu quero mesmo, mano. O bagulho que eu quero é as armas, mano. Que ele tá no nome dele. A viatura vai passar aqui, não vai, não? Vai passar. Tô escutando lá na direita, lá. Então, o bagulho é o seguinte. Vou virar aqui, como quem não quisesse nada, e esperar eles passarem. Demorou? Cuidado, olha eles aí na frente. Relaxa, 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 mano. Não, não vou entrar lá, não, mano. Não vou entrar ali, não. Demorou, demorou. Que pariu, velho. Vambora, vambora daqui, mano. Espera essa viatura passar. Espera a viatura passar aí, mano. Que pariu, fudeu geral, mano.